Vem com a genteastrà e Câmara Vem com as linhas de vida Vem com a genteastrà e Câmara Vem com as linhas de vida E a gente vê uma terceira pessoa Não te perdoe, não te perdoe É a tua chapa, já me amaram pra cima Ou quando eu te perdoe, não te perdoe Uma segunda hora, deixando a gente fazer Dizem, o amor tem que assistir em nós Se deixem você tão veloz Facilem em você chorar Quando eu te perdoe, não te perdoe Sem chorar, não te perdoe Eu não te perdoe, não te perdoe Eu não te perdoe, não te perdoe Uma segunda hora, deixando a gente fazer Dizem, o amor tem que assistir em você chorar Quando eu te perdoe, não te perdoe Sem chorar, não te perdoe